E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui de mais seguindo monsters para o canal galera E hoje estamos aqui com um ou mais seguindo monsters do episódio 141 e vamos ver o que há de bom aí Obrigado pelos dias, mas lembre-se, se você é novo no canal cara, se inscreve aí pra estar me ajudando E... Nossa, eu tinha visto essa quantidade de comida, eu já tinha ficado espantado E cara, se você é novo aí cara, se inscreve, dá like aí pra estar me ajudando, beleza? Estamos de começo de semana aqui, ganhei já os estrelatos Eu entrei ontem pra pegar alguns recursos pra já ter pra esse vídeo, beleza? E antes de começar o vídeo aqui, eu queria mandar um salve rapidão para o pessoal que comentou lá no meu último vídeo Salve para Laramie Salve pra todo mundo aí que comentou lá no meu último vídeo Muito obrigado pelos comentários, tamo junto galera E eu já comecei aqui coletando os recursos da ilha de planta Porque é hoje que a gente vai upar pro level 33 galera É hoje mesmo, você não está enganado, é isso aí cara Por que eu estou parecendo narrador de rádio? Não sei Mas vamos lá Eu esqueci de fazer comida pra esse episódio né cara, eu sou meio burrinho Mas eu vou tentar concluir alguma recompensa aqui, alguma conquista pra estar ganhando aqui, beleza galera? Primeiramente a gente já vai tentar fazer um fantominho aqui pra ver se dá certo Não deu certo, infelizmente E deixa eu vir aqui em metas rapidão galera E vamos ver aqui Faça clodir, coloque 3 novos tambores troncos Tá, eu quero algo que deixe espelho Comprei uma coisinha de ambar Vamos ver galera, vamos ver se eu tenho aqui Vou comprar, vai Vou comprar porque eu estou louco mesmo Vamos lá, coisinha de ambar Cadê coisinha de ambar? Eu espero que seja abaixo de 22 milhões né cara, por favor Vamos aqui Cadê a coisinha de ambar? Cadê? Ah, é 25 milhões cara Eu acho que até no fim do vídeo eu consigo essa coisinha de ambar Então vamos ficar até o fim do vídeo aí Pra eu estar comprando, beleza galera? E talpando até o level 32 Vamos aqui na ilha espelhada A maioria do pessoal Mandou eu comprar E alguns mandaram eu não comprar A ilha de gelo Espelhada E eu não sei se vai ser tão bom galera Não sei realmente se vai ser tão bom Essa ilha de espelho Ilha Espelhada de gelo Não sei se vai ser tão bom Então eu não vou arriscar comprar agora Mas depois que eu tiver mais diamantes Eu vou ver se eu compro, beleza galera? Então eu vou aqui Rapidão Eu vou aqui em mercado E vamos ver aqui Como que faz algum monstro Aqui pra eu estar fazendo Beleza com vocês O Bokarra Como que é o Bokarra? É água e gelo Vamos Água e gelo e pedra Pra ver o que vai dar aqui Vamos aqui Na incubadora Crie Água, gelo e pedra Água, gelo e pedra Beleza E não deu um monstro muito legal Deu acho que o É Não deu certo fazer isso não galera Mas bora aqui na ilha de gelo Vamos pegar o dinheiro aqui Obrigado a todo mundo que acendeu a tocha Dessa ilha também galera Muito obrigado mesmo Sério Vocês são tops Lembrando galera Que eu comecei uma Uma série no canal De tentando pegar level O mais rápido possível Level 30 O mais rápido possível Se você não viu ainda Cara, é o último vídeo Vai lá ver Que eu vou tentar pegar o level 30 O mais rápido possível Lembrando só se tiver 115 likes Eu não sei Eu não lembro quantos likes Tá o vídeo agora Mas vai lá Dá like se você quer Claro né Se você não quiser Se você não gostou da série Não precisa dar like Beleza Eu não entendo Mas tamo junto aí Bora aqui Opa Para o level 10 Nosso cronocelo Vamos deixar ele aí mesmo Vamos pegar aqui Vamos acender a tocha Do pessoal Que acendeu lá Acendeu pra mim Muito obrigado a todo mundo Que acendeu minha tocha Vamos aqui tentar fazer O morcego ranzinza E vamos ter sucesso galera Consegui fazer morcego ranzinza Depois de 5 anos cara Sério Eu tava demorando Pra fazer morcego ranzinza Mas eu finalmente consegui galera Finalmente consegui Obrigado a todo mundo Que acendeu minha tocha Deixa eu bagulhar aqui Beleza Obrigado a todo mundo Mesmo que acendeu minha tocha Galera Eu tava pensando em mandar sal Pro pessoal Que acendia minha tocha Mas vai demorar muito o vídeo E vai ficar um pouco impediente Então eu não vou tá mandando Beleza galera Me desculpa aí E é isso aí galera Só se vocês quiserem muito Meu Deus Mas eu acho que não é necessário Tamo junto Eu acho que nesse episódio A gente tá com sorte Então vamos lá Tentar fazer um cerebrador Nessa ilha que a gente nunca faz E se a gente tiver sucesso A gente já tá sortudo demais Bora lá galera E Não 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 A gente não tá tão sortudo assim Vamos aqui na ilha de água Pra ver se a gente consegue fazer O gil de galera E Bora lá cara Bora coletar aqui O dinheiro Dos É Dos Dos Ai ó Já conseguimos 26 milhões Galera Já conseguimos 26 milhões Já posso gastar com Com a coisinha de ambar Tá de boa Tá de boa Vamos aqui vender Esse pilflau E vamos colocar Esse daqui Para fazer Vamos aqui Tentar Fazer o gil E Não tiver Não obtemos Sucesso E galera Eu vou comprar Coisinha de ambar Nessa ilha Porque eu tô sentindo Que ela falta um pouco De decoração Então vamos lá Decorar um pouco Essa ilha galera Bora lá Que eu tô pensando Em decorar essa ilha Aqui Porque cara Tá 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 Meio complicado Essa ilha Tá Meio complicado Vou sumir Para vocês Que O que que eu O bagulho mais caro Aqui Ah Que legal Legal Tava Ai Nossa Até zoei Meu jogo Aqui Pera aí galera Rapidão Até zoei Meu jogo Cara Meu Deus Beleza Galera Desbuguei Desculpa Aí Tava mostrando Meu discord Lá Mas Beleza Bora lá Bora comprar Aqui A coisinha de ambar Que custa 25 milhões É uma pedra No rim Eu sei que é É uma pedra Mesmo Só que É uma pedra No jogo E onde que a gente Vai por Ah Vamos por aqui No meio Será Onde que eu coloco Galera Essa pedrinha de ambar Vamos por aqui Level 33 Com sucesso Novo Sobremonstruo Lula 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 Molusco Chegamos ao level 33 Galera Estou muito feliz Conseguimos Aqui Honramento Muito bom Muito bom Eu vou tentar Completar várias metas Aqui também Coloco todas as espécies Monstruosas Da ilha de ar Na ubecaixa Na ilha de uro Meu deus É muito complexo Esse é Esse é Chegou Eu sei Galera E cara Engraçado Que eu gastei 25 milhões Só que A recompensa Da meta Já Deu um pouquinho Do dinheiro Aí Já estou com 10 milhões Isso é muito legal Muito legal E vamos aqui Galera Nas decorações Que eu quero Decorar um pouco Mais essa ilha Eu estou pensando Aqui no que Que eu coloco Eu estou Meio sem ideia Vamos por Trilha de Poça líquida Poça líquida Poça líquida Vamos por Vamos ver Se fica Bonitinho Que eu quero O problema Cara Dos daqui É que você Tem que ficar Comprando de um Em um E isso É muito Muito chato Pelo menos Eu acho Que é assim Que dá Para comprar É o único jeito Cara Isso é muito Chato Quando eu fui Decorar A ilha de Água A ilha de Gelo Eu fiquei Um ano Fazendo isso Vocês não tem Noção Cara Imagina Para quem Faz uma Ilha gigante Ele tem um Trabalho Imenso Galera Um trabalho Imenso Sério Muito Muito Grande Bora Aqui Comprar Essas Terminar De comprar Essas Essas Esses Pisos Para Colocar Aqui Na nossa Ilha Eu só Vou Por um Pouquinho Aqui Para tentar Decorar Mais Eu vou Tentar Por mais Decoração Aqui Pronto Comprei Uma Decoração Aí Legal Depois Eu vejo Se eu Altero O lugar Ou Não Beleza Galera E Bora Lá Agora Para Ilha De Terra Partiu Galera E Será Que Tem Alguma Coisa Mais Para Comprar Cara Porque Eu Estou Curioso Cara Eu Estou Achando Que Essa Ilha Está Ficando Bem Bonita E Estou Gostando Bastante Dela O Problema É Que Está Sem Monstro Eu Preciso Comprar Monstro E Eu Acabei De Lembrar Que Eu Preciso Pegar O Monstro Raro Etéreo Cara Eu Sou Bem Burrinho Bem Burrinho Mesmo Deixa Eu Ver Aqui Cadê O Que Eu Iia Fazer Mesmo Cara Eu Esqueci Velho Meu Deus Eu Não Acredito Eu Esqueci Galera O Que Eu Iia Fazer Aqui Na Ilha Na Loja Sério Esqueci Mas O Que Eu Vou Fazer Galera Eu Vou Tentar Fazer A Bambolinha Que Eu Não Sei Como Que Fazer Ela Porque O Pessoal Me Diz Aí Nos Comentários Do Meu Vídeo Muito Obrigado Galera E Me Pediram Para Fazer Então Vou Tá Fazendo Primeiramente Vamos Para o Level Aqui Porque Dizem Que Ia Aumentar O Level Da Chance Então Vou Aumentar Aqui Também Porque Nem Significa Nada Para Mim Não Quero Me Achar Só Falei Que Nada Para E E Vamos Lá Tentar Fazer A Bambolinho Ah Lembrei O que Eu Ia Falar Galera Lembrei O que Eu Ia Falar Deixa Eu Só Juntar Aqui E Torçam Para Lá Certo E Não Deu Certo Tá Tudo Bem O que Eu Ia Falar Galera Aqui No Mercado A Estrelógia Eu Esqueci De Comprar Um Monstro Raro Ah Não É O Mesmo Esquece É O Mesmo Raro Ainda Que Doido Ó Eu Acho Que Deve Adicionar Galera Mais Mais Decorações De Estrelato Mas Eu Achei Que Ficou Muito Legal Galera O que Vocês Acharam Que Como Ficou Aqui Eu Achei Que Ficou Bem Bem Legal Eu Gostei Bastante Dessa Decoração Que Eu Fic Bora Aqui Na Ilha E Galera Que Como Que Eu Vou Fazer Aqui Meu Deus E Galera É Nesse Episódio Que A Gente Vai Fechar A Ilha De 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 Capo Aqui De A Ilha E Galera Eu Sei Que Eu Não Vou Alimentar A Trêbo Essa Semana Eu Vou Alimentar Bem Pouco Porque Eu Tô Estou Guardando Para A Ubi Box Que Está Custando Em Média Me Disseram Que Dá Muito Dinheiro Cara Ubi Box Muito Muito Carro E Ela Está Com 150 Milhões Cara Eu Já Estou Chegando Perto Não Estou Longe Não Vou Falar A Verdade E Hoje A Gente Vai Fechar Praticamente A Ilha Tere Aqui Porque Hoje Nasce Nosso Medu Sertanejo Galera Hoje Vai Foi Último A Ser Feito E Pô Caralho Ele Foi Último A Ser Feito Só Que Ele É O Pior Praticamente Porque Ele Não É Tão Bom Vamos Grandificá-lo Como Eu Faço Com Todos Os Povos E Como Que Vai Funcionar Galera Como Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou É Vou Fazer Os Monstros De Novo E Pra Quando Eu Compre O Box Já Não Demorar Tá Ligado Não Tem Demora E É Isso A Então Vou Fazer Isso E Já Tem O Fantominho Na Verdade Esses Normais É Só Eu Botar Na Caixa Não Tem Problema Algum O Problema É Que Eu Só Preciso Fazer Esses Daqui O A Wisp O No A Sox O Camazilhão O Dragão O Fênix O Só Esses Que Eu Eu Nem Sei Vamos Aqui Na Loja Vamos Lá Vamos Vamos Começar Por Parte Vamos Começar Fazendo Um Monstro Vamos Ver Aqui Vamos Começar Fazendo Não Só Não Não Quero Coisa Com Fantominho Vamos Tentar Fazer O Bodu Que Foi O Mais Difícil Não O Carbazilhão Quero O Bodu Eu Demorar Um Nuno Para Fazer Então Deixa Para Vamos Sofrer Depois Não É Muito Bom Isso Mas Tá Vamos Lá Vamos Por Morcego Ranzinza Aqui É O Vampiro Ranzinza Com Abelha Besteira Para Vamos Aqui Tentar Fazer O Nem Lembro Mas Tô Tentando Fazer Só Tentando Fazer E Não Deu Certo Cara Que Triste Que Triste Infelizmente Não Deu Certo Estamos Aqui Na Meta E Eu Fiz O Medo Sertanejo Completei A Ilha Aqui Mas Cara Eu tô falando Muito Muito Cara Tá Muito Bonita Essa Ilha Eu Achei Que Tá Muito Bonita Eu Não Imagina Que Eu Fazer Vídeo Eu Tô Gravando Agora De Noite E É Um Pouco Complicado Galera Sério Eu Não Vou Usar Para Vocês É Um Pouco Complicado Ai É Agora Que A Gente Vai Finalizar Galera É Agora Agora A Gente Vai Finalizar Aqui A Nossa Tribo Também A Nossa Tribo Por que Eu Falei Tribo A Nossa Banda Com O A Sucar Baixo Que A Era Galera A Ilha Está Pronta Galera Acabei De Terminá-la E Agora É Só Arrumar A Ilha Para Vocês Verem Galera Mas Eu Não Acredito Que Eu Terminei Essa Ilha Sério Foi Muito Esforço Galera Foi Muito Esforço Mesmo Eu Passei Meses Tentando Zoera Foi Complicado Foi Complicado E Eu Vou Copiar De Um Carinha Que Eu Vi Nas Antiga Que Todo Mundo Aqui Embaixo Vamos Aqui Desloque Beleza Vamos Deixar Todo Mundo Aqui Embaixo O Que Eu Vou Fazer O Baterista Já Está No Lugar Dele Aqui Eu Vou Botar O Cara Que Não O Cara Que Canta Tem Que Ficar Na Frente Então Vamos Por O Cara Do Violão Aqui De Boa Vamos Tirar Esse Castelo Daqui Não Dá Para Tirar O Castelo Aqui Vamos Lá O Cara Que Tá Ficando Na Frente Vamos Por O Pessoal Que Toca Aqui Atrás Eu Não Sei Como Funciona Uma Banda Quem Fica Na Frente Quem Fica Atrás Mas Vamos Lá Cara Vamos Lá Que Eu Vou Tentar Fazer Vamos Tentar Beleza Eu Vou Colocar Esse Daqui Aqui Ok Tá Certinho Esse Daí Eu Vou Por Aqui Do Lado Do Super Gostei Cara Gostei Eu Só Vou Tirar Agora Tudo Isso Daqui Eu Vou Por A Minimida Aqui Embaixo Eu Vou Por Tudo Aqui Embaixo Pra Ficar Bem Bonitinho Pro Pessoal Ver O Espetáculo Galera Eu Tava Pensando Em Tirar Esses Monstros Daqui Mas Deu Um Trabalhinho De Polos Então Eu Vou Deixar Eles Quietinhos Aqui Embaixo Por Favor Não Preste Atenção Então Nessa Parte Do Mapa Porque Essa Parte Do Mapa É Tipo Meio Que Lixo Sabe Eu Só Quero Pra Não Dar Problema Depois Beleza Mas Cara Eu Acho Que Vai Ficar Bem Legal Aqui A Parte De Cima Eu Tô Tentando Aqui Deixar O Mais Bonito Possível Calma Beleza Ok Ah E Galera Eu Tava Gravando Com Meu Amigo Tem Gente Eu E Eu Vi Uma Mina Máxima Lá Cara Eu Vou Ver Agora Com Vocês O Que É Isso Cara Porque Eu Não Entendi Eu Nunca Tinha Visto Isso No Monsters Ninguém Nunca Me Contou Da Mina Máxima Eu Não Entendi O Que Era Custava 40 Diamantes Cara Eu Vou Ver Agora Com Vocês Eu Só Tô Terminando De Arrumar Aqui E Se Você Não Conhece Canal Do Tangente No Tria Cara Vai Lá Visita Porque É Muito Bom Os Vídeos Dele Galera Eu Só Quero Ver Rapidão Beleza Tá Que Esse Daqui Aqui E Esse Daqui Aqui E Galera Eu Acho Que Ficou Bem Legal A banda Eu Sei Que Aqui Eu Acho Tá Zoado Mas Olha Ficou Bem Legal Olhando De Cima Cara Aqui Ficou Bem Bonita Cara Gostei Eu Gostei Ficou Tipo Uma Banda Cara Muito Legal Gostei Demais Concluímos A meta Aqui De Conseguir O Açúcar Baixo Cara Eu Tenho Curiosidade De Ver Quantos Likes Tem Essa Ilha Tem 5 mil Caraca Quase 5 mil Muito Legal Muito Legal Obrigado Todo mundo Que Dá Cara Sério Que Que Esse Galpão Ah Galpão Seu Que Pra Que Ser Eu Acho Extra Para Instalação Por Que Que Tá Bloqueado Essa Adição Para Criação Objeto Topo De Linha Favor Apois Os Treinadores De Monstros De Big Blue Fazendo Uma Compra Ah Tem Que Fazer Compra Esse Daqui Mas Cadê Cara A Massimina Máxima Eu Tinha Visto Uma Máxima Que Ah Cara Por que Que Ele Tem Eu Como Assim Cara Não Entendi Ele Tava Na Ilha De Planta Vamos Lá Na Ilha De Planta Deixa Eu Ver Se Eu Eita Até Bugou Meu Jogo Cara Que Doido Cara Eu Tô Bem Triste Cara Eu Vou Eu Vê Lá Com Pagar Pro Jogo Mas Cara Eu Vou Ver Se Eu Consigo Pagar É Que Eu Tô Sem Dinheiro Ainda Eu Vem Tanto Com O Canal Dia Que Eu Receber O Canal Eu Provavelmente Não Vou Conseguir Comprar O Gift Card Porque Eu Tô Sem Dinheiro Ainda Mas Eu Vou Tentar Comprar O Gift Card Mais E Eu Vou Deixar Esse Vídeo Por Aqui Porque Tá Bem Longo Mas Se Você Assis Até Aqui Cara Dá Um Like E Tá Me Ajudando Beleza Galera Muito Obrigado Por Assistir Valeu Falou Tchau Galera Só Vou Alimentar Um Pouquinho Aqui Na Quando Eu Estiver Gastando Senha Eu Paro Beleza Parei Pra Eu Não Gastar Tanto Beleza Galera E Deixa eu Ver Aqui Se Tem Alguém Pra Eu Adicionar Eu Já Adiciono Agora Infelizmente Não E É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostaram Deixem Gostei Valeu Falou Tchau Galera Fui